Música Bancar a oposição recusa a tu participar e a votação na proposta rúbrica Cira neve e a reala discussão larga, liga o orçamento privado do Parlamento Nacional de na região rua Ruanolores em Limânia. Segunda-feira, bancar a oposição neve composto o seu frete ali, o PLP declara idane que foi em ralo debate do orçamento geral do Estado ou se tina reuniu a Ruanolores em Limânia e o Liga do Parlamento Nacional neve. Relaciona a situação, bancar a oposição na conferência imprensa onde relata a conversa em oposição no Cira a votação proposta do orçamento do Parlamento Nacional neve e ir a latir o regimento no latir o procedimento neve iam. Turma e acompanha a clarificação se bancar a oposição Cira e o Parlamento Nacional. Eu tenho o PLP, a votação, o meu procedimento para aprovar o orçamento do Parlamento Nacional, a partir do regimento, então eu tenho a votação, a votação, a votação, a votação, a orçamento do Parlamento Nacional, e a toma que não é mosa, a mim, a votação. E... Turma e, Entidade de Cira e Ciro, a votação, a votação, a votação, a votação, Desde que cumpri regras regimentais. Nós vamos fazer a proposta do Grupo Vida, nós vamos fazer a proposta do Grupo Vida, nós vamos fazer a despesa de recorrentes, nós vamos fazer o salário de vencimento, nós vamos fazer estudos comparativos, nós vamos fazer a viagem estrangeira, nós vamos fazer a proposta para nós, mas, nós vamos fazer a sua carreta não é importante, que é de quatro milhões e tal, que foi a proposta sermê, a mim proponente ser, a proponente maior do CPMP, o Tietnã, a minha presença de outubro, a cada proponente anexante a regra de regimento, cada proponente fundamenta, fundamenta outro dia, e depois o presidente do Parlamento, Depois o presidente do parlamento cancela a outra discussão, a sua foca propõe o seu fundamento, a sua declaração, a sua retirada e a sua mantém. Essa é a lei, a sua regra. Tenta argumentar que a aprovação, mas ela precisa discutir. Ela diz que aprova o orçamento privativo do parlamento não é apenas aprova o orçamento geral do estado. O orçamento privativo do parlamento não é aprovação, aprova a resolução, que agora depois o orçamento privativo não integra o orçamento geral do estado. A proposta não é agora em discussão. Então, a sua sequência aprovação. A presidência da república não tem que tomar o parlamento não é. Se ela é proposta, ela não é. Se ela é proposta, ela não é. Ela é proposta. Ela é um consenso político ainda. Ela é o parlamento. A aprovação antes, depois ela é proposta e ela é o debate do orçamento geral do estado. Estadunia, vota retornada. Tem que votar. Tem que votar. Mas se a proposta, não é. Se ela é proposta, não é. Não é. Não é. Regra. Se ela é o regimento, não é. Não tem que discussão. Não é. Não é. Proponente se apresenta aqui, depois você me inscreve. A não ser que ela tenha inscrição. Inscrição já. Inscrição já. Inscrição já. Se ela é inscrito, colhia outro, pronuncia outro. Depois o governo nos pronuncia. Não é ainda proposta. Orçamento geral do estado. Tem que votar com a posição. Mas o governo não tem. Então o governo é a responsabilidade da proposta. ou nada, porque acontece muito importante. Porque oc기도 lançamento parlamento foi na hora. Não será. Proses foram. Mesdames pararam. Não perseveram. Mesdames. O governo não foi. Families foram aprovadas pelo mesmo tempo. Sim, as pessoas esc Nuçam. O governo feltificam muito preocupação. Também, eu considero que ele não é um erro que viola regras formais para a futura lei, sim também a Lei Orçamento Federal do Estado, que ele não viola o regimento e contra o princípio que fundamenta a lei. Obrigada. Obrigada. Agora, a discussão ainda não é. Ame considera presidente do Parlamento, usa poder. Há essa ditadura, onde foi a oportunidade para o deputado Sira expressa. Também dizem que aprovam o orçamento privativo. Há 15 deputados. Há 15 deputados. Há 15 deputados. A procura do Orçamento Federal do Tributo e Brasília, Há 15 deputados. O deputado dizia, ainda nem o Sr. Presidente viola. Também não tem a votação, não tem a discussão, nem o ponto de ordem, pois não tem a força. Agora, eu tenho a posição para o orçamento ser na Bema. O presidente, eu tenho a diretoria, eu tenho a companhia, eu tenho a votação. E nem colher. Então, eu tenho a votação. Eu vou dizer que você vai compara o que você vai fazer. Vou fazer isso. Vou fazer isso. Vou fazer isso. A lei, qualquer lei, não é uma regra formal para a sua lei. Se cumprir regras formais, não vai prejudicar a lei, não vai dar prova, não vai dar nulo. Se você tiver esse papel, não vai dar согласivo, não vai dar sucesso, não vai dar sucesso, não vai dar sucesso. Se você tiveros a lei, não vai dar sucesso. A proposta de redução do nosso alitamento aumenta, vai dar a proposta da lei. Mas, então, tareia que o presidente do parlamento usa de poder, pode ralar, dirige mesa que viola no artigo 59 de arrancata, membro da mesa, sem arrancar, rala, rala, introdução, rala, explicação, ele tem que ter uma reclase. Mas, o presidente do parlamento não se viola e debate democrático não vai. Vamos lá, vamos lá, senhor presidente, rala o parlamento em termos de ditadura e processo de debate, elega, orçamento do Estado. Reportagem da Fátima Televisão, Timorpus.